Ao final de um show, é fácil apagar as marcas da violência. Na realidade da vida, não. Já conquistamos vários direitos, mas ainda faltam muitos a serem conquistados. E estes já conquistados, podemos perdê-los se não lutarmos. O povo é bom de coração, mas ainda é influenciado por aqueles que se dizem nossos defensores e representantes. Vida é escolha. A vida é sua. Escolha com consciência, com sabedoria, com honestidade. Escolha ser feliz. Tenha coragem. Mostre-se. Denuncie.